O que é que a gente joga isso aqui mesmo? Galakrond foi bufado? Aham, vamos jogar Galakrond então? Nossa, isso aqui parece trash, hein, mano? Vai picando o Taze, tá mandando a Logitech aí, teoricamente boa Vocês estão prontos para o next level plays, galera? Tá, entendeu? Mercenários 1 de 5, 1 de 9, de 99 Me pergunto se tu vai jogar esse modo, tamo junto? Com certeza eu vou jogar Não sei se eu vou permanecer jogando, né? Vai depender do quão bom o jogo vai ser Mas é o tipo de jogo que eu gosto, sim Eu ia perder o primeiro combate, que é forma, galera Tô enfrentando a Mal, né? Então essa jogada é the next level plays Confia Apostas? Que posição vou ficar? 1, 3, 4, 8 Olha a Big Play, velho Olha a Big Play, velho Relaxa Relaxa, Rosane Confia na Big Play Olha a Big Play, Rosane Respeita o God Game Eu saio do Battlegrounds, mas o Battlegrounds não sai de mim, velho Frieza? Não? Você ainda não tá fora do jogo Boa! Eu não ganho minha causa, hein? Olá! Bom trabalho Continua dando gás a ele Melhor recrutar enquanto pode Eu vou guardar esses pra depois Não conto Bicho, esse que eu vou enfrentar? É o Assaborrasca Um lendário Tem uma habilidade bem flexível, doida Péssimo hit, velho Como estão as coisas? Tão bem, tão bem, tão bem Tão bem, tão bem Enraiza o conflito A violência geralmente é a resposta Queria bufar uma vez esse cara, pelo menos, né? Uma cara dos mistos, né? Tão, sobre a webcam Eu não sei, velho Alguma da Logitech boa Cara Teoricamente Eu acho Não é a padrãozinha Eu tinha a padrãozinha E honestamente Não recomendo Tipo Eu acho A melhor que você pode comprar É uma da Logitech.ovo Lá que tiver Acho que é uma de cento e poucos reais Porque ela já quer um puta galho E Se você quer melhor do que isso É melhor você comprar uma câmera logo Porque a qualidade é meio bosta, velho Tipo Não fica Você paga mó grana Pra uma qualidade que não é tão excepcional assim É meio pixelado esse quadrado Assim pequenininho fica bom Mas Eu chego perto também Não fica esses pixelados assim Uma merda isso C922 C922 Muito bem C922 Continua dando o gás aí Continua dando o gás aí Não me trola Melhor recrutar enquanto pode Nossa, o que aconteceu no último jogo? Eu nem vi, velho Vem só um só Não, não é essa aí não Produtos Logitech Streamcans Tem diferença streamcam pra webcam? Não Novidade Streamcam Webcans Que porra é isso aqui? Essa streamcam Talvez esse streamcam é bom? Eu não sei Posso falar dessas da Logitech É o que eu sempre usei, velho Por muito tempo Foi isso aqui, velho Ele é boazinha, velho Ele é super boazinha 100 pontos Menos até A que eu tenho hoje em dia É essa Essa é mais cara Se parou de loja Vou contar isso aqui Você já comprou isso? Caralho, mano Eu só ganhei um de novo Tá foda, hein Você não tá passando na cota Gente, eu acho que isso é bait Ok, pode ser Meus filhos Meus filhos Eu lhes concedo meu sangue Meus filhos Esse preço Esse preço não vale a pena, velho Eu comprei nos Estados Unidos isso aqui Então eu paguei muito mais barato que isso Isso não vale esse preço, velho Nem foda ainda 3 anos de garantia Não, eu sei que o produto Deve ser uma qualidade boa Deve durar e não sei o que Mas a questão é que, mano Você tá pagando Comparando com a Ultra Wild Cut Você tá pagando Tipo, por uma diferença Pequena de qualidade Não pequena, mas Não é perfeita A qualidade não é perfeita, sabe? Então Se você já tá pagando 1.800 contra É melhor você pagar 2.000 numa câmera É isso E aí a qualidade vai ser boa mesmo Não sei se é 2.000 Talvez seja mais caro, né? Eu não sei Bom, pelo menos ganhei 2 gemas essa vez Essa é a minha opinião Como streamer depois de comprar essas câmeras, hein? Qual chinelo eu uso? Ai! Jesus Clicado, hein, mano? Tô atrás no Up Preciso roletar aqui um pouco Mais dois mais dois Não acho que eu pego um par Mais um roll Putz, que péssimo roll, velho Isso foi ruim, velho Eu tenho fera, dragão e javatusco Então eu acho que eu compro isso Coleto e vendo isso Coleto e vendo isso Olha o Mickey que eu uso O Mickey que eu uso O Mickey não é... Não sei se é uma boa referência Porque o Mickey eu ganhei, velho Lá nos Estados Unidos também De um brother mesmo Eu esqueço, o nome do meu microfone é meio complicado É ACT 2020 Alguma coisa assim Vou abrir mixer de volume Não, mixer Isso daqui eu acho Propriedades AT 2020 Pô, quando eu olhei a última vez Esse microfone nem existia aqui no mercado brasileiro, velho Ele tinha a versão sem ser USB E aí Eu pego paulada, velho Paulada é sólido, velho Eu pego paulada, velho Acho que o roleto aqui é meio lento Esquisito, né? Eu tenho um dragão em fera É isso aqui, bora Parada, parada, parada Blim, blim, blim Na Amazon tem, mano Mas... Eu acho que não é... Deixa eu ver no... No Kabum Kabum AT 2020 Eu acho que dá pra vencer essa parada Tem, mas sem ser... Tá um pau Mas eu tô... Não tem USB Aí você tem que comprar uns... Uns... Uns bagulho diferente Mas é isso Esse é o microfone, galera Que porra é essa? Pelo menos eu ganhei um monte de gemas Nice Não sei se eu tô ganhando Mas tamo aí Ganhamos, foda-se Let's go! Pergunta do MT Que ele mandou aqui Pera aí, deixa eu jogar o turno Acho que vai fazer um... Acho que eu upo aqui, velho Tá sólido Bora lá Meio triste isso aqui, né Mas bora aí Bons buffs do geral Bons buffs, bons buffs Tá nice Muda alguma coisa? Nossa, eu tô totalmente... Não tô prestando atenção nem um pouco nesse jogo Caralho, solta Tendo jogar em cima de cleave um pouco Pergunta do MT é O que você acha de jogos de estilo de mobile RPG? Tipo LoL, Dota, Diablo ou RPG semelhantes? Transmitiria? Ou pelo menos acho interessante? Acho interessante, mas tem alguns jogos de RPG que são muito ruins pra transmitir no geral Eles não dão muito views, velho Eu posso estar equivocado Mas tipo... Jogos como... MMORPG no geral, velho Eu não vejo funcionar no Brasil muito bem, velho Se funciona, mano... Honestamente eu nunca vi um... Posso estar enganado, com certeza estou enganado nessa afirmação Mas... São muito poucos streamers brasileiros que... Com MMORPG bomba, viu, velho? Eu acho que dá pra vencer essa parada E... E permanece Uma coisa é bombar um dia, né? Porque isso aí os... Os streamers pica, conseguem qualquer jogo Mas outra coisa é vazer e durar, velho Por dias Você não veja Debreze deu bem com o Genshin É impressionante, mas ele é o único, né? Eu tentei e eu não consegui Provando que Debreze é foda Ganhamos, foda-se Ganhamos, foda-se Ganhamos, foda-se Let's go! MOBA funciona, mas... Eu não sou tão jogador de MOBA assim Eu acho que vale a pena eu pegar isso aqui, simplesmente Bom, é uma trinca então, bora aí Tá na hora de vender isso aqui A violência geralmente é uma resposta Ó Tá com a risca pegar essa trinca? Não, não preciso me livrar de javatuscos da mesa Antes eu baixo isso aqui Não veio muito o que eu queria Uma trinca? Ei, 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 ei Me dou lock? Acho que vou me dar lock, velho Vou bater isso aqui, vou tentar buffar um pouco ele BALADA 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 Deixa eu comprar isso Talvez transferir isso Tá bom assim Você tá mandando bem Por que eu não peguei a 3-3? Que 3-3? Essa? Peguei? Ok Bom hit Hit Ok, mas bom hits Bom hit? Bom hit? Hitmaker? Ganhamos Toggers Gema pra nós Daora o DKN Que bom que você curtiu, hein Fui feliz, hein O cara tá vivão, cara Vamos usar a trinca, galera Vamos usar a trinca Vamo lá Give me Oh dangit Pego um Argus Tô seguro, galera Ah, nada, nada, nada Tô louco nisso? Posso comprar agora, mas é tão esquisito Perder tanto status Tô louco nisso Bastante status, velho Acho que eu dou lock, velho Vou segurar a onda Quase Ainda bem que eu lordei, velho Tá safe, tá safe Oi Fala, Alex O Mine comunismo foi daora É foda, por exemplo, Minecraft, mano Eu me esforcei pra trazer um conteúdo daora pra vocês, velho E eu sei que algumas pessoas curtiram pra caralho o Minecraft Mas foi tipo um terço da minha comunidade Isso que é triste Em Minecraft eu me esforcei pra fazer um bagulho daora, velho Aí que dói assim Machuca Não deixe a peteca cair, colega Só gostei do enterro do cachorro Nossa, caralho, mano Perdemos muito, socorro O cara tá imenso, mano Meu Deus, o cara tá muito grande, velho Socorro, velho Nossa, péssimo hit Socorro Meu Deus Meu Deus, foi horrível Tô botando Não acredito que eu perdi jogando Mine Tem tudo no Youtube Que bom ver você de novo Como estão as coisas? Vou jogar isso aqui fora, velho Eu não tenho ainda aqui, velho Eu não tenho Tem o Murloc e... Só, né? Pergunte se eu vendo isso Por enquanto não tem porque simplesmente, né? Meu escudo por Argos Acho que vai fazer um estrago Deixa assim por enquanto Não sei, eu pareço fraco demais, hein? É, acho que eu vou morrer Esse cara tá grande pelo menos A roda gigante que nem era do Minecraft Mano, foi impressionante ver o que vocês eram capazes de fazer no Minecraft Foi bem da hora, velho Eu acho que dá pra vencer essa parada Porque eu não peguei Hydra pra buffar Porque eu já tenho uma fera no... Vamos rolar aí Eu senti na época do mining o problema Ficou muito confusa a gameplay Mas não tinha muita gameplay Era mais uma história sendo contada Talvez a história ficou bem confusa E aí Valeu, Vilá Foi da hora mesmo o dodgeball Tava animado mesmo Yes! Ganhamos! Top 3 Dagobertos Quando mudou pro feudalismo Ficou meio esquisito mesmo O comunismo tava bom demais Hã.... Certo E aí Easy! Top 2 Cara, morreu até um cara morto, velho Esse cara tá muito grande Velho Esse cara tá imenso, velho Olha o corno que apareceu Me dá um desse, duvido Ok, pode ser, acho que não sei Eu não tenho Eu tenho? Não, né? 5 Se eu vender isso, eu tenho Pega uma trinca, um rank 6 Bora aí, foda-se A Gama Gun, seja meu guia Amaril Não Esse aí pode fazer a diferença Nada me assusta Amargo aqui, ó Vem, bilha, 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 bilha Bilha, 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 bilha Bilha, 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 bilha Tudo bem Pelo menos é um Mulock sendo buffado Acho que é mais ou menos assim pra... Isso aqui é meio bosta, então eu ganhei escudo divino, os potenciais e coisas melhores. Isso, foi. Foi, ok. Não deixa a peteca cair, colega. Quase fiz o servidor à parte. Eu lembro da casa do salgado, longe pra caralho. Tô esperando a casa que o Tess ia construir até hoje. Fiquei na expectativa. Eu gostei de uma casa da hora, não gostei? Ei, ganhável? Alô? Péssimo hit. Pelo hit. Ok. Ganhamos? Ganhamos, foda-se. Ok, só matar ele mais duas vezes. Umas duas vezes. Só queria ver a guilhotina funcionando novamente. Muito bom, muito bom. Não desisto vender isso. Mas suponho que... Beleza? Eu não sei que carta finalizadora eu posso pegar, velho. Outra dez, talvez. Ainda consigo dar uma roletada. Uma presa-luz? Pode ser. Não é o ideal, mas vai dar duro. Eu acho que vai fazer um estrago. Use sua fúria. Esquisito assim, mas... Posso fazer mais ou menos assim. Seria meio ganancioso. Você acha que funciona? Não deixe a peteca cair. Imagina três horas fazer uma bote-bosta. Ainda acordou com um monte de galinha. Ficou rio demais. Isso é da hora. Beleza. Posicionamento. Pode micropeniano. Let's go. Bate aqui do vidro. Nice. What? Eu nem suei, velho. Imagina perder. O que é que dá do U? Ah, meu Deus. Esse cara está vivo ainda. Não é possível. Não fala que ele morreu. Qual é? Qual é? Caralho, não ganhei nenhuma gema, velho. Fudeu. Vamos embora atrás de a Malmo, então, velho. Isso é tão esquisito. Qual é a ordem certa disso? Assim? Não, isso não funciona. Nossa, ele ficou esquisito, hein? Talvez algo assim pode dar ruim, porque isso aqui pode estar escudido pra isso. Daniel, valeu pro senhor. Namora o Manan. Ela é um presente de Deus ou só uma lembrancinha? O presente de Deus, ela está remunerada. Eitas de psiu. Eu namoro o Manan. Ela é um presente de Deus ou só uma lembrancinha? Você sabe o que faz. Já está bem na frente. Tem Hidra. Coloca no meio. Pode ser interessante, né? Hidra aqui no meio, né? Acho que essa era a Caralho mesmo. O problema é isso aqui, velho. Você tem que controlar demais. Uh, vento ou fúria nisso aqui? Perigoso. Toma esse aí. Meu Deus. Meu Deus. Dizimado, Osangela. Dizimado. Aleijado. Me... Oh. Tô indo aí, Boris. Nem suei. Patético. Meu Deus. Meu Deus. Três vitórias, Atlético. Obers. É isso, galera. Voltei. Voltei como já? Ganhando, velho. É por isso eu saí do... O progenitor, tá ligado? Por isso eu saí do Battlegrounds aí, tá? É muito fácil, tá ligado? É muito fácil. Tchau, tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON